Vamos orar neste momento, vamos falar com Deus e passarmos a ouvir a palavra que Deus já tem preparado para os nossos corações nesta noite. Soberano Deus e eterno guarda, nossa palavra de gratidão a Ti por mais uma vez poder estar diante da Tua face. Senhor, oramos, te louvamos, porque o Senhor tem nos guardado em meio, Senhor, a tudo o que está acontecendo à nossa volta. O Senhor tem guardado as nossas vidas, a nossa família. E agora também pedimos para aqueles que estão enfermos, oramos para aqueles, ó Pai, estão agora no leito de enfermidade. E apresento a vida do pastor Jonas Alves, e apresento a vida, Senhor, do evangelista Eberson. E apresento, Senhor, a vida ao Pai daqueles que se encontram enlutados, pedindo que o Senhor console e conforte agora. E fala conosco agora, neste momento, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Evangelista José Carlos, com toda a liberdade de ministrar a Palavra do Senhor. Eu cumprimento a todos a Igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. É motivo de alegria. É motivo de alegria nós podermos estar reunidos, mesmo que por meios da tecnologia. Mas sentindo a alegria do Espírito Santo na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele não depende de tempo e espaço. E Ele está conosco, todos os dias, em todos os momentos. Muitas vezes, nós temos até o costume, vamos chamar assim, de dizer, que quando estamos na Igreja, estamos entrando na presença de Deus. Mas nós vivemos na presença de Deus 24 horas. Eu quero ler Lucas, capítulo 17, alguns versículos. Evangelho de Lucas. Diz assim a poderosa Palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Ele, vendo-os, disse-lhes, Ide, e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era Samaritano. E, respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, Levanta, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Irmãos, para nós é motivo de muita alegria poder ter o privilégio de ser encontrado por esse Deus que nos tirou de um mundo onde, para nós, estava somente previsto ou estávamos condenados à morte eterna, à separação de Cristo. Mas Ele, pela tua infinita bondade, como antes da fundação do mundo, Ele já intentava em criar o homem para a coroação da sua glória. E Ele nos encontrou, nos resgatou deste mundo que nós, outroras, também éramos leproses. E, se nós vamos entrar na Bíblia em detalhes, nós vamos saber que a Bíblia sempre faz a conotação da lepra com o pecado. E o nosso Deus nos limpou. O nosso Deus nos tornou puro para estar com Ele numa vida plena, uma vida de alegria e caminhando para a eternidade com Ele. E o que eu acho muito interessante a palavra do Senhor, nós sabemos que, nesse percurso de Jesus, nada é por acaso. E, nesta viagem que Ele está fazendo, indo Ele a Jerusalém, Ele passando por Samaria, nós sabemos que ali Ele teve um encontro com alguém e, antes disso, veio esses dez leprosos. E nós sabemos, conta a história, que os leprosos ficavam reclusos. Eles eram excluídos da sociedade, estavam à margem. E eles não tinham, não podiam ter contato, nem tão pouco, com a sua família. E a situação em que nós vivemos hoje não é muito diferente. Mas, quando um leproso estava em determinado local, que era determinado para eles, e vinha alguém no caminho, eles deveriam levantar as mãos e gritar, e avisar que eles eram imundos. Caso contrário, eles seriam até apedrejados. E, quando eles veem Jesus, e o interessante, antes disso, que um leproso só podia aceitar a ajuda de um outro leproso. Olha só como que o nosso Deus é maravilhoso. Ele se é do santo, desfez da sua glória, desceu, preferiu descer, caminhar neste mundo, fazer-se homem como nós, levar sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, o profeta Isaías diz. Para fazer igual a nós, e nos dar a mão e nos tirar. Aleluia. Aleluia. É motivo de nós, por mais que a situação seja ruim, por mais que feche uma porta, duas portas, de nós termos alegria em Deus. Porque Ele nos fez Filho Seu. Nós não tínhamos essa esperança, mas Ele nos deu. e esses leprosos, ao ver Jesus, eles clamam, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E, verso 14, Ele vem e nos diz, ide, mostrai ao sacerdote. Percebe que Jesus não disse, estão curados, nem fez uma oração, só disse, ide, mostrai ao sacerdote, era o protocolo da lei. E eles começaram a ir ao sacerdote. E, nesse percurso, um percebeu que não tinha mais pecado, não tinha mais alegria. Então, Ele deixa o protocolo de lado, e volta até Jesus, e adora Jesus. Nós estamos indo nessa caminhada. Nós ainda não chegamos no céu, mas nós já vemos o céu por dentro. E por isso que nós não podemos parar na caminhada, mesmo que com toda dificuldade, congregando, não congregando, mas o nosso Deus está em nós. Ele não só está conosco, mas Ele está em nós. E Ele nos dá esse privilégio de nós poder sentirmos que o nosso passado, a nossa culpa, Ele deixou lá na cruz do Calvário. Foi a nossa justificação. E agora caminhamos para a santificação. E estamos pertinho da glorificação, que é o terceiro passo. Por isso, nós não podemos deixar de seguir a esse Cristo. Interessante que quando esse último volta, no verso 19, Ele fala, Vai, a tua fé te salvou. É maravilhosa a palavra de Deus, porque nós estamos andando em rumo ao céu, nós não vemos o céu ainda, mas pela fé nós vemos o céu por dentro. Mas para o mundo, nós estamos como loucos, caminhando, seguindo a um Deus que nós não vemos, que nós não tocamos. Mas para eles, que para nós, nós sentimos Ele aqui dentro. Nós sentimos Ele enquanto dormindo, nós sentimos Ele enquanto trabalhamos, enquanto andamos. Porque o nosso Deus é vivo, Ele não está no madeiro mais. Ele não está naquela madeira. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! É dito seja o nome do céu. E Ele deixou aquele maneiro, para poder me fazer caminhar com Ele. Te fazer caminhar com Ele. Eu sei que é difícil, eu sei que de repente você pode estar passando por problemas muito maiores do que o meu. E muitas vezes eu não consigo nem te ajudar, mas Ele está contigo, Ele está te vendo, Ele te assiste dia e noite, e é só nós voltarmos a Ele, como fez este leproso. Este leproso que era, samaritano, diz aqui no verso 16, e este era samaritano. E nós sabemos da inimizade entre judeus e samaritano. um não conseguia lavar os pernas, aonde o outro lavava o rosto ou as mãos. Mas o nosso Jesus lavou os pés do discípulo. Caminha com você hoje. Independe da tua situação, Ele segura na tua mão. E num momento mais difícil, onde tu acha que não vai conseguir, Ele te toma nos mãos. O nosso Deus, Ele tem feito por nós, cumprir a sua promessa, onde Ele diz que estaria conosco, todos os dias, até a consumação do século. vivamos hoje, querendo viver cem anos, cem anos. Mas vivemos hoje, vivamos hoje, como se Cristo voltasse ainda esta noite. Deixando todo o embaraço, todas as coisas desse mundo para trás, e olhando agora para o autor e consumador da nossa fé. Porque sabemos que a glorificação, a redenção, está bem mais perto do que aquilo que nós imaginamos. e não é as dificuldades desse mundo, não é o que esse mundo está colocando diante de nós. Quantos lares, o pastor acabou de orar, chorando, os seus queridos, chorando por alguém que ainda está lá internado e às vezes não consegue nem visitar, não pode. Mas o nosso Deus está conosco. independente de onde você passar, como diz o hino, se no vale ou se na montanha, o nosso Deus está contigo, Ele vai com você, no alto ou Ele está em você no baixo? Porque a palavra dEle diz que Ele é o primeiro e o último, Ele é o alto e o homem, e Ele não desampara quem quer que seja. Glória a Deus. E nós só precisamos de uma atitude, voltar e adorar a Deus. Porque toda honra e toda glória é a Ele. É Ele quem desceu a estudo, para salvar as nossas vidas. Nós sabemos que vida eterna, todo homem terá, ou tem, não é terá, ele tem. Porque o homem é evitero. Após o nascimento do homem, ele nunca mais tem fim. O corpo pode tombar aqui, e cai até no esquecimento da história. Mas para o nosso Deus, tem uma alma, tem um espírito que Ele soprou em nós. Agora nós decidimos, aonde nós vamos viver a nossa eternidade. E se nós fizermos, como fez este leproso, se nós voltarmos e adorar a Ele, Ele nem precisou cumprir tudo aquilo, o ritual da lei. A palavra de Jesus é, a tua fé. Mantenha firme a tua fé. Mantenha acesa esta chama. E não deixe a chama apagar. Não deixe, mesmo não congregando, não sabemos ainda por quanto tempo, se prorroga, se não prorroga. Deixe essas coisas que o homem cuida. Cuidamos nós da nossa alma. Cuidamos nós dos nossos irmãos. Quando pudermos ajudar, vamos estender as mãos sim. Mas cuidemos das nossas almas. Porque o Senhor Jesus, não veio hoje ainda, porque Ele está dando um tempinho para mim, para você fazer um check-up. Há tempo de nós examinarmos a nós mesmos, para podermos estar com Ele, para podermos ouvir o nosso nome ser chamado. Que Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos seus corações. E essa palavra venha gerar vida na vida da igreja. E que nós não desanimamos na caminhada. porque Ele não tarda buscar a tua igreja. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado.